Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 10 são as palavras básicas que descrevem o desenvolvimento espiritual. Calar, escutar, recordar, compreender, saber, querer, ousar, julgar, esquecer e transmutar. Por um lado, cada uma destas palavras representa em si mesma um objetivo. A realização de cada um desses objetivos é uma conquista espiritual certa e contundente. Por outro lado, estas palavras mostram em seu conjunto uma sequência no processo do desenvolvimento humano. Além disso, talvez tão importante como o que implica cada palavra em si mesma ou a sequência de todas elas é a passagem do querer para o ousar. Esta assinala um momento crucial do desenvolvimento no qual nos sobrepomos a nossa tendência a nos estruturarmos no adquirido e ousamos abrir-nos rumo à conquista de novos âmbitos de experiência. Este ponto de inflexão divide a sequência em duas vertentes. A primeira, de calar até querer, expressa o mundo que já conhecemos e compreendemos. A segunda, de ousar até transmutar, expressa o desconhecido, o desafio de transmutar a experiência feita numa expansão de nosso estado de consciência. A primeira vertente, o calar, escutar, recordar, compreender, saber e querer, é o âmbito dos valores sobre os quais apoiamos nossa cultura e no qual tiramos proveito da experiência humana gerada através da história. Saber querer nos assiste no esforço de abrir caminho rumo a um mundo melhor que reflita esses valores, aplicando-o à vontade para consolidar o que já sabemos. Nossa tendência a estruturar-nos no que já sabemos, aquilo que aprendemos no contexto no qual nos movemos, nos faz pensar que saber querer é suficiente para manter nosso desenvolvimento e nos leva a aplicar nossa vontade para fortalecer o estado de consciência que alcançamos. Além disso, como habitualmente associamos a vida espiritual com crer nisto ou naquilo acerca do que não sabemos e repetimos para nós mesmos que o que acreditamos é a verdade, tendemos a confundir isso em que cremos com a verdade. Por um lado, isto nos dá segurança, mas, por outro lado, nos mantém sempre dentro de um mesmo estado de consciência, cegos ante a evidência de nossa ignorância e incerteza. Esta cegueira nos faz imaginar que o processo de concretizar o que já sabemos e reforçar com isso nossas crenças é uma transmutação espiritual, quando, na realidade, é consolidar a tal ponto um mesmo estado de consciência que este se transforma num cárcere. Esta situação nos impede de reconhecer que querer, só no âmbito do saber já conquistado, é estancamento, que não há adiantamento sem mudança. Por falta de perspectiva, associamos as mudanças que, queiramos ou não, a vida impõe e também as que são necessárias para desenvolver nossa compreensão e dar sentido a nosso atuar, com rupturas trágicas no conceito que temos de nós mesmos e do que devemos fazer. Cremos preservar nossa identidade, escudando-nos na negação do que não conhecemos e sustentando uma ideia do divino e do espiritual, que é uma projeção do mesmo estado de consciência que necessitamos transcender. Não só estamos num cárcere, não nos damos conta disso. Pelo contrário, confundimos os limites que nós mesmos nos impomos com defesas que nos protegem de qualquer mudança que possa alterar nossos esquemas. Buscar explicações para a angústia que isto nos produz dentro do mesmo esquema que a causa é não ter saída. É certo que qualquer mudança não implica necessariamente desenvolvimento, mas também é certo que se não há mudança, o desenvolvimento é uma quimera. Necessitamos superar os limites do contexto em que nos encerramos. Necessitamos desenvolver a atitude de querer ousar para que nosso desenvolvimento seja contínuo. A segunda vertente começa, então, em querer ousar e nos impele a investigar e descobrir possibilidades que nos permitam manter nosso desenvolvimento. No contexto espiritual, desenvolver-nos é ampliar nosso estado de consciência e isso implica ajustar-nos à mudança, estar dispostos a passar da etapa de consolidar o que já somos para a etapa de abrir novos campos de desenvolvimento, a querer ousar. Mesmo uma pequena expansão de nosso estado de consciência é, para nós, uma mudança fundamental que nos obriga a reavaliar e a compreender com uma nova perspectiva aquilo que acreditávamos ter compreendido de forma definitiva. O contexto do que não sabemos é tão imenso que nosso avanço no que conhecemos não parece diminuir sua magnitude. Por mais que adiantemos e aprendamos, em nossa condição atual, nos mantemos frente ao que poderíamos chamar de grande constante do desconhecido. E é precisamente esta grande constante, o imã que gera nosso desenvolvimento e nos impele a ousar. Nosso querer ousar, sem dúvida, é parte do que nos permitiu chegar até este ponto. O adiantamento não consiste em jogar fora o que temos para agarrar-nos a outra coisa diferente, mas em transmutá-lo. O fato de vivermos abertos às mudanças que implicam avançar rumo ao que necessitamos aprender, não invalida o conhecimento que possamos ter alcançado. Pelo contrário, valida-o dentro de seus limites, porque em vez de reduzir o desconhecido ao que cremos que sabemos dele, temos a ousadia de reconhecer a limitação do que queremos saber e de dar-lhe o valor relativo que lhe corresponde. É justamente esta ousadia o que nos permite apreciar o progresso que implica cada passo de nosso desenvolvimento e nos mantém alerta sobre o fato de que o desenvolvimento é um processo. Isto é, mantemo-nos conscientes de que o permanecer em saber querer converte-nos num obstáculo que não só impede a continuação de nosso adiantamento, mas que nos faz retroceder, porque deter-nos é colocar-nos em sentido contrário à corrente da vida. O ousar nos permite chegar a ousar julgar. A atitude de ousar implica que nos atrevemos a desapegar-nos do saber que alcançamos e que, em assuntos espirituais, tendemos a crer que é um saber inamovível, definitivo. A ousadia de olhar de frente o que chamamos de grande constante do desconhecido e a mudança contínua que é a vida leva-nos a um juízo lógico, ou seja, a renúncia, que, mais do que uma virtude a ser praticada, é a atitude necessária para responder à nossa vocação de desenvolvimento. Se pretendemos manter-nos conscientes do ritmo do devenir e não nos afastar da senda que o desenvolvimento humano traça, a resposta inevitável é renunciar. Neste contexto, renunciar implica ousar reconhecer que cada vez que tendemos a identificar-nos com o passado e a esquecer a lição de que todo conhecimento e toda conquista são contingentes, desandamos o caminho e, em consequência, geramos ignorância e confusão. Ousar julgar é atrever-nos a encontrar novas relações entre ideias, experiências e acontecimentos que acreditávamos ter compreendido totalmente. É aceitar que os juízos são sempre relativos a um estado de consciência e que a forma de ver a realidade, o que nos acontece e o que temos que fazer, deve-se atualizar ao compasso do tempo. Ousar julgar nos dá a visão necessária para não cair na mudança pela própria mudança ou pelo fato de variar ou para responder a motivações egoístas, mas sim para efetuar as mudanças que respondam à nossa necessidade de desenvolvimento. Quando aprendemos a julgar sem aferrar-nos a um passado já consumado, aprendemos a julgar o que se deve esquecer. Esquecer os juízos feitos para ter liberdade suficiente para discernir, compreender e responder as novas possibilidades e as necessidades próprias de cada momento de nosso desenvolvimento. E também esquecer o anedótico e as vivências carregadas com emoção exacerbada para poder recolher o fruto do vivido. Esquecer agravos que nasceram de juízos que respondiam a contextos muito limitados. Esquecer sofrimentos por perdas dolorosas, mas que são uma constante na vida. Esquecer rancores pelo que interpretávamos que a vida não nos deu ou nos tirou. Esquecer triunfos que resultaram de privilégios não merecidos. Esquecer os esquemas mentais que limitam nosso juízo acerca de quais são nossas possibilidades e o que temos que fazer para realizá-las. Ousar julgar que o que já não tem vigência deve se esquecer é reconhecer o devenir no eterno presente. A atitude de renúncia nos dá liberdade para que o conteúdo do esquecer alimente o transmutar. Neste contexto, a atitude de renúncia é aquela que nos permite validar o aprendido, dimensioná-lo, fazê-lo experiência assimilada e compreensão mais ampla e profunda de nós mesmos e de nosso lugar no mundo e desprender-nos de nossa história para poder dar o passo seguinte. A atitude de renúncia nos leva a ousar viver com liberdade interior, isto é, ousar nascer para um mundo novo com cada passo que damos no caminho de nosso desenvolvimento. Ousar transmutar em obra o que conquistamos espiritualmente. Ousar não nos apegar nem às conquistas espirituais nem às obras que elas geram. Ousar amar com um amor tão profundo que possamos transmutar a dor e o gozo da experiência em alimento espiritual para nós e para todas as almas. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.